Nós estamos de volta, porque nós estamos aqui com uma meninada legal, ó. Essa meninada aqui vai participar do Mister Maranhão Brasil. E tem uma fase do Maranhão, vai ser no Teatro Alcione Nazaré. O Johnny tá aqui, daqui a pouco ele explica. E vocês tão vendo esse bonequinho aqui, ó. Esse bonequinho com a mamãe. Mamãe, explica pra aí como é que vai ser esse concurso. Explica pra gente, rápido. Vai lá. Fala. Pela primeira vez, né, aqui em São Luís. Já existe o Mister Maranhão, já há mais ou menos 10 anos. Sim. E vai ser agora... No Teatro Alcione Nazaré. Ok. Como é teu nome? Teu nome vai participar. Como é teu nome? Eu sou o Lucas. Como? Falou o que? Lucas Gabriel. Lucas Gabriel de quê? Albuquerque? Ayude. Ayude, pronto. Esse aqui, para aí, para aí. Esse aqui, como é teu nome? Fala aí. Davi Lucas Albuquerque Araújo. Davi Lucas de quê? Repete. Davi Lucas Albuquerque Araújo. Tu estuda onde aqui, colégio? Prato Nato, São José de Chiboná. Pronto. Olha como eles sabem, viu? E esse aqui, ó. Esse aqui é o cabelo tipo Sansão, ó. Como é teu nome? Fala aí, fala. Lucas Albuquerque Araújo. É, você vai participar também do concurso, vai? Qual colégio que você estuda? Escola São Lácio. São Lácio, tá bom. Esse aqui, como é teu nome? Davi Gomes. Davi Gomes. Qual colégio que você estuda? Adventista da Cidade Operária. Tu tá na qualidade de Mr. Maranhão, mas infantil, né? É. Não, esse aqui é infantil. Infantil. Bicho e Mirim são esses outros aqui que já estão agoniados pra sair do ar. Essa galerinha legal. Olha ali pra ti, ó. Olha lá, ó. Olha a tua cara na TV, ó. O Zé Cirilo ia ser ao vivo com a criançada, não é não? E olha quantos silins aí, ó. Esse aqui é a fase só de infantil e mirim. Daqui a pouco tem mais uma etapa pra você conferir. E eu vou chamar a vaquejada lá da atriz e dela pra eles verem. Como aparece, é muito boi aí sendo derrubado pelos peões boiadeiros. Quer ver? Joga aí. Vamos lá. Sou passando na cascaduária. 29ª vaquejada do Parque Maratá. De 28 de junho a 1º de julho. A maior e melhor festa de gado com os maiores vaqueiros do Brasil. Com as melhores bandas de forró da atualidade. Quinta, noite cultural. Quinta, sexta. Encontro de sanfoneiros. Sábado. Esquema 5. Amado Edilson. Pena Brasil. Matheus Fernandes. Meu figo é quem paga a conta. E o rei. Ai, meu Deus. Toca do Vale. Então me liga. Toca do Vale. O meu segredo é a pegada. Domingo. Rony Alberto e Zequinha Ribeiro. Domingo. 29ª vaquejada do Parque Maratá. A mais tradicional do Brasil. Organização. Paulo Maratá e Família. Patrocinador Oficial. Cerveja Itaipava. Olha, vocês viram aí a nossa vaquejada da Trisidela do Vale. Ei, meu amigo Paulo Maratá, rapaz. Bota foto aí do Paulo Maratá. Que, rapaz, quantos anos vão completar? Há 30 anos, há 29 anos, né? Essa é que é a festa da Trisidela do Vale. Olha, Paulo Maratá aí. Eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano lindo, um ano bacana aí na Trisidela do Vale. Que, sem dúvida nenhuma, a vaquejada vai ser de aromba, Paulo Maratá. E conta com apoio de quem? De apoio como pessoa, como prefeito, meu amigo Fred Maia, né não? Mostra o prefeito Fred Maia. Você vai vendo, prefeito. Ó, prefeito Fred Maia. Mostra a foto aí. É do prefeito Fred Maia. Que está sempre apoiando também a vaquejada do Paulo Maratá. Ele, o prefeito Fred Maia. Que realiza uma administração fantástica. Aí no nosso zap está prefeito Fred Maia. Entendeu? Está aí a cara dele aí, ó. É o Fredão, menino, ó. Gente muito boa. Uma pessoa muito querida e amada na Trisidela, né, Fred? Fred é o Fred, rapaz. E apoio também do nosso ex-secretário de Indústria e Comércio, né, o Simplício Araújo, que tem dado um apoio indispensável para todas as vaquejadas que acontecem naquela região, né? Todas essas vaquejadas do Simplício, que é uma pessoa que ama as águas do Rio Mearim, né não?